Olá, aqui está uma casa, casa dos meus pais, onde aqui foi criado 10 filhos, nesta casa viviam duas pessoas, agora infelizmente vive só uma, que é a minha mãe, aqui está a casa de banho, e prova com muita gente que a vida é assim, temos que fazer para o melhor. Aqui tem umas bananeiras, sentando-se também há bananas, umas bananas que pela casa plantei estas bananeiras aqui há uns anos atrás, e tem uns caixas grandes aí. Aqui embaixo já é a cozinha. Ora então, está a cair uma casa e uma cozinha, havia o posto de lavar, as máquinas lavaram-na a si mesmo, era a mão. É assim a vida. Estamos a andar aqui no sítio do Lombo, como podem ver, antes de terrenos agrícolas, os terrenos aqui para casa pertencem aos meus avós, como podem ver, até o palheiro já não se vê, infelizmente assim está a ficar tudo embranhado. É assim a vida. Este é uns bons governos que a gente tem, a agricultura não se consegue vender, as pessoas que o produzem não conseguem vender, então tem que ficar tudo embranhado, e as pessoas vão indo para outros países.